Então, está todo mundo aqui? O que é isso, Kakashi-sensei? Sim, eu pensei que o treinamento foi terminado para hoje. Um pouco de treinamento extra é bom uma vez em um tempo. Extra treinamento... Certo. Eu pensei que eu farei um treinamento de um-on-one com vocês. Um-on-one? Com você? Você? Ah! Conta-me em! Mas, Kakashi-sensei, não há de forma que nenhum de nós podemos te derrotar. Bem, eu vou te dar fácil. E além disso, quem diz que eu quero que vocês me derrotarem? Eu só quero ver onde você está, habilidades-viz. O que? Vamos começar. Ok! Eu vou primeiro! Você é o primeiro, Narutama? Kakashi-sensei, não se preocupa quando você vê o quão forte eu tenho! Eu vou tentar não. Agora, me mostre o que você pode fazer. Não, eu vou me derrotar. Tivemos! Pense! Devemos! 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 Militar de mortos! Devemos! AAAAHHHHHHHHHHHHHH Yoh. Yoh. Ass. Yoh! Yoh! Urgh! Rats! I see. Oh man! Mais uma vez! Mais uma batalha! Sim, sim. Talvez uma vez que todo mundo tenha terminado. Tudo bem! Eu vou te guardar para isso! Agora, você está na próxima, Sakura. Kashi-sensei, tudo de repente, uma por uma... algo está acontecendo. Eu não sei o que você está falando. Agora, desculpe a discutir e levá-lo! Ok. . . . . . . . . 1,000 anos de morto! 1,000 anos de morto! 1,000 anos de morto! 1,000 anos de morto! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Haa! Yo! Yo! Ah, yo! Yo! Hmm. Certo. Não é um combate para o Kakashi-sensei. A próxima é o Sasuke, certo? Boa sorte, Sasuke. Sia! Sasuke! Pegue o chão! Eu melhor ficar forte. Ok, estou pronto. Ok, traz! Tchau. 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 Ah! Ah! Yo! 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 A Sassuke perdeu... Não está perto, Sassuke. Eu acho que o único que pode ser Kakashi-sensei... é eu com meu estilo impredito! Estou certo, Kakashi-sensei? Não. Todos os três ainda têm um longo caminho para ir. Mas ainda é muito rápido que vocês vão enviar eles em sua própria. Kakashi-sensei? Eu vou ter que levantar sua treinagem até agora. Oh, meu Deus... Mas essa treinagem é terminada. O que? Kakashi-sensei? Você prometeu! Mais uma batalha! Desculpe, Naruto. Eu prometi que se encontrei com alguém. Talvez na próxima vez. Darn it! Eu vou tirar sua roupa na próxima vez! Espera aí! Tô joão! Eplan dimos! Let's see. A guy said to meet at the Memorial Stone. A CIDADE NO BRASIL Kakashi! I'm sorry, guy. I see. Kakashi, let's fight. Huh? There's nothing like exercise when you're feeling down. Sweat your cares away. This might be the last time I can fight you, guy. Hmm. That doesn't sound like the Kakashi I know. I won't go easy on you. That's fine. I won't go easy. I won't go easy. I won't go easy. I won't go easy. Chok-lurrei Ah! Burden gotcha! There! Chok-lurrei Chok-lurrei Ah! Toca-pill Take back! There! A thousand years of death! Chok-lurrei Recovagem Eu tenho Recovagem 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 Eu Eu! Eu! Ah! 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 Eu! Eu! Ah! Blast! Eu lost! Fiu! Kakashi! Hm? That's 50 wins and 50 losses. It's anyone's game. Yeah. I'm not the type who can leave things hanging like that. We're gonna settle this sooner or later. Ya got it? This isn't over. Guy. Huh? Yo! Hey, what happened? He... Orochimaru... Is in the village. What? Where is he now? Ki... Kikyo... Castle. Kikyo Castle. What? Hi, there And Justin Hurcomira. When Okay. Hmm. Welcome. More moving. Let's get to know. Hi, there I love you. Fasten... Will passiert And です... Harden... Think... The s 낙... Doi... Do I get to know more? Tchau, tchau. Lord Orochimaru... This... curse... can only last so long... Well then... let's hurry. Orochimaru... You again? Pretending to run away so that we drop our guard... Do we look that stupid? So... I've been caught twice, eh? Hehehehe... My, how annoying you are! You're through making trouble for... It appears the Ghetto Mark is doing its work well. Kakashi... The jutsu I cast on you... Shall I release you from it? What did you say? If these arms were healed... I could heal that left eye of yours. Bring Tsunade here. That's all I need. Then... I'll release the Ghetto Mark I cast on you. You must be joking... Or insane to think I'd go along with that! You fool... You think you can protect that pack of brats... Now that you've lost the Sharingan? Naruto, for example... The Akatsuki... Is after him... I really wonder... How will you do against Itachi Uchiha... In your condition? You want to be with Naruto... And the others... You want to protect them, don't you? How can you do that... If you're no longer the Sharingan Kakashi? Unfortunately... You have a point... I want to protect them... Yes... But... I'm a Leaf Ninja... Before I'm their teacher... No matter how painful it is for me... I'll never do what you ask! You could have ended your suffering... Just by bringing Tsunade here... Enough of this... If you won't do it... You're of no use to me... You will die... Here... And now... That's my line... That's my line... Where are you looking? You're... My... My... Chakra recovery... Chakra recovery... Chakra recovery... Try this! Chakra... Chakra recovery... Where are you... Chakra... Nah... Chakra... Yeah! Meaning... Guys... Yes! To 맛-e... T as soon... To кч... Chakra... A milha de anos de morte! Chakra recuperada. Chakra recuperada. Chakra recuperada. Gotcha. Nation! Nation! Chakra recuperada. Chakra recuperada. Tremendo isso! Morte! 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 Eu! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kai, Asuma, Kakashi, are you okay? You've pushed yourself too far. However, you've demonstrated your love of the leaf. And what's more, you've shown me your will of fire. From here on, the noble savage Mike Kai will be your opponent. Always interrupting. Kabuto, use the Ghetto Mark. That's impossible. You haven't the strength, Lord Orochimaru. Are you arguing with me again? Lord Orochimaru! We must retreat. Your strength is gone. You fool! I will settle this. At any cost. Say whatever prayers you know. Guide! Right. I'm sorry to say, your opponent is me now. Too bad. Fine. Once I've beaten you, I'll force you to cough up his hiding place. Bold talk coming from the likes of you. The likes of me? Ha! We'll see about that. Kai, he's good. Be careful. Like he said. Interesting. Then show me how good you are. Take that! Take that! Take that! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se eu não posso tirar 100 blows de volta, é 200 push-ups, Guai! Acha! Take that! Darn it! Chakra! Do it! Coloque! 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 É isso que você está? A CIDADE NO BRASIL 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 Por que, você... não comece a fazer grande, Sasuke! Oh, querido. Vocês, sério, você nunca vai crescer?